Dizendo que o país, é por isso que a gente se mantém em uma posição politicamente irrelevante. Qual é a opinião que a gente quer dizer isso? Olha, eu vou me ater à nota divulgada pelo governo de Israel, que não fala isso. Eu acho normal países discordarem. Brasil e Israel são países amigos. E a discordância entre amigos nós vemos de uma forma natural. Eu quero dar um pouco a sequência dos fatos. Nós, o Itamaraty, na semana passada, soltou uma nota no dia 17, bastante forte, condenando o Hamas pelos foguetes lançados contra Israel e condenando Israel. Não nesses tempos. Eu estou usando o verbo condenar, mas os termos foram próximos a isso. Eu não tenho eles de cabeça. E ir condenando Israel pelo ataque à faixa de Gaza. Israel se queixa que nessa última nota nós não repetimos a condenação que já tínhamos feito. A condenação que nós já tínhamos feito continua. Nós somos absolutamente contrários ao fato de o Hamas soltar foguetes contra Israel. Isso se mantém. Não há dúvida. Não pode haver dúvida disso. E nessa nota, o que há de novo? Nós condenamos a desproporcionalidade da reação de Israel com a morte de cerca de 700 civis, aliás, desculpa, de cerca de 700 pessoas, dos quais mais ou menos 70% são civis, e entre os quais muitas mulheres, crianças e idosos. Realmente, não é aceitável um ataque que leve a essa quantidade de mortes de crianças, mulheres, civis, e é sobre esse fato que essa nossa nova nota fala. Ela não omite nada que foi dito antes. Ao contrário, a gente pede o cessar-fogo imediato. O cessar-fogo quer dizer o quê? Os ataques das duas partes. Não há um cessar-fogo unilateral. Não é isso que a gente pede. A gente pede que as duas partes parem os ataques. Então, isso permanece. O senhor dizia... Desculpa, pode falar. É que eu sou da Folha de São Paulo, ministro, tudo bem? Mais cedo, o repórter nosso lá em Gaza conseguiu uma declaração do governo um pouco mais forte, que é justamente essa declaração de que o Brasil, um gigante econômico, por esse tipo de comportamento, não tem a mesma relevância política. Gostaria que o senhor comentasse essa declaração. Olha, o que eu li era algo dizendo que o Brasil, um gigante econômico e cultural, seria um anão diplomático. E eu devo dizer que o Brasil é um país, é um dos poucos países do mundo, um dos 11 países do mundo, que tem relações diplomáticas com todos os membros da ONU. E temos um histórico de cooperação pela paz e ações pela paz internacional. Se há algum anão diplomático, o Brasil não é um deles, seguramente. Esse tipo de declaração pode estremecer essa relação de amizade entre os dois países? Não, eu continuo a dizer. Países têm o direito de discordar. E nós estamos usando o nosso direito de sinalizar para Israel que achamos inaceitável a morte de mulheres e crianças, mas nós não contestamos o direito de Israel de se defender. Nós jamais contestamos isso. O que contestamos é a desproporcionalidade das coisas. Agora, pode falar. Isso. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco a posição do Brasil no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Porque os Estados Unidos votaram contra, a Europa se absteve e a gente viu que os BRICS votaram a favor. Isso mostra algum tipo de posicionamento paralelo dos BRICS? Será que toda a América Latina votou a favor? E aí são mais do que os BRICS. Não, nós... A votação, de fato, como você disse, os Estados Unidos foram o único que votou contra, os europeus se abstiveram e a maioria apoiou, inclusive, a América Latina inteira. Nós estávamos juntos da nossa região e apoiamos, nesse caso, que haja uma investigação internacional independente para determinar o que aconteceu, o que está acontecendo. Eu acho razoável haver essa investigação internacional independente e foi a favor disso que nós nos manifestamos. Agora, qual será o próximo passo do Brasil? Já retiraram o embaixador lá de Israel? Não, nós não retiramos. Eu o chamei para consultas. Ele quer dizer que ele chega nos próximos dias, nós vamos conversar, ele vai me explicar o que está acontecendo, eu quero ter uma conversa direta com ele e ele naturalmente vai poder me contar coisas que não são apenas aquelas que vêm nas comunicações oficiais e isso é da maior importância para balizar a nossa atuação. Então, o gesto que tinha que ser feito por nós foi feito. O gesto de sinalizar que nós, embora entendendo o direito de Israel de se defender, nós não estamos contentes com a morte de uma quantidade importante de mulheres e crianças. Nós demos o sinal e isso é o que interessa. E quando é que vai ser essa reunião? Já tem uma data definida? Com o embaixador? Não, assim, que eles chegarem, mas isso é uma coisa interna normal. Não há nenhuma novidade. Tá bom? Eu tenho uma última pergunta. Demais. Eu gostaria de saber se na nota do Ministério teve alguma influência direta do Planalto ou se foi uma... Não, a nota eu redigi. Ah, tá. Ok. Tá bem? É só isso. Muito obrigada. 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 Obrigada.